Oi gente, hoje aqui é o dia das vacinas. Vovó tá levando o príncipe dela pra vacinar, já queira carteirinha. Ele vai tomar qual, vó? Ah, são três hoje, né? É. Ele vai tomar vacina dos quatro meses, que são três picadinhas. A Nicole vai se vacinar, a Rafael também. E a vó, vó, a quarta dose do Covid, né? Vai todo mundo, né, vó? É, vai marchar todo mundo. E todo mundo vai acompanhar, né? Eu acredito que sim, né? E aqui, pessoal, a gente vai vacinar o Javi e já leva o show febre. Assim que tira a agulha da perninha dele, a gente já coloca logo, porque aí evita febre, evita dor, evita tudo. E a gente sempre conserva na geladeira, ó, pra ficar bem melhor o resultado. Ah, gente, cês não sabem o medo que eu tenho de tomar vacina, viu? Por que, vó? Porque eu tenho medo de agulha. Eu tenho medo de agulha. Por que tu tem medo de agulha? Como é que se tem medo das coisas, Nicole? Tendo medo. Minha calça tá caindo pra isso. Olha o meu tomagra. Gente, essa calça tava apertada em mim. E tá com dó também, né, vó, do Javi? Não, não, não posso tá caindo. E tu tá com dó do Javi também, né, vó? Tô com dó dele, sim, que são três picadas numa perna, é brincadeira? Numa perna não, uma em cada perna. É, uma em cada perna. Então, ele tem três pernas? Porque esse aqui é trevasinha. É. Aí, né, vó, que ele vai tomar? E tu também? É, Nicole. E tu tá bem, Nicole. Tá, gente, tá bem, porque a gente fica apertando. Toma, você vai segurar pra dar, porque eu não seguro. Tu tá me gravando, Nicole? Eu vou te meter nessa bolsa na tua cara. Tu tá me gravando, Nicole. Depois você vai entrar. Fica bem na palha. Segura ele aí, que ele vai chorar pra instante. Vamos, cara. Pronto, vamos lá, vó. Tchau, vire pro lado de casa. Tchau, uma pera de filmar. Eu só tô com esse, né? Ah, é? Sei lá. Ô, meu Deus. Peraí, Nicole. Vixe, que foi me dar mão. Se você não quer sentar, sente, então. Não, filma. Quer ficar uma boa e aqui, venha. Venha. Vai dar o tempo, vó, calma. Não, vocês... Deixa o bracinho aqui. Deixa o bracinho aqui. Olha aí pra sua dentro. Deixa eu inspirar aqui. Respire fundo. Fique aqui agarrada mais. A carne vai ser aqui. Me ajude, meu Deus. Vem quietinho. Calma, vó. Chupa, chupa. Correto. Ó, meu pai. Um, dois, três, quieta. A pedrinha. Já foi. Foi. Acabou. Já foi. Pronto. É só nervoso mesmo. É. Acabou, meu amor. Você tem que ver aqui. Respire fundo. Pronto. Aí, vó. Não doeu nada. Desgarrafa de água. Cadê o pano do menino? Tá aqui comigo. Solta. Tá, já. Oi, mamãe. Olha aqui pra mamãe, meu amor. Eu já vou logo embora com ele. Ô, meu amor da mamãe. Olha, ele pode. Ô, mamãe. É, é claro que... Meu neném guerreiro. Tomou tudo, né, mamãe? Tomei, mamãe. Tomei, tolei, tolei, mas tomei. Ô, meu. Tem que ficar ligado. Ele tá mijado aqui. Ô, mamãe, vai tacar a faldinha aqui, ô, mãe. Então, gente, ó. O vídeo foi esse. Eu tomando mafina. Rafael de Cone, eu vi o príncipe. E o vídeo foi esse aí. Curtam bastante. Compartilhem. E até... Até logo, logo. Obrigada. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho